Que tal entendermos todos os trechos escritos e falados em idiomas tokenianos nos dois primeiros episódios de Os Anéis de Poder? Os Anéis de Poder Os Anéis de Poder E se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon e no Submarino. A partir deste episódio do TT Languages e pelo menos nas próximas seis semanas, vamos mergulhar na primeira temporada da série do Prime Video Os Anéis de Poder, concentrando-nos em todos os trechos, sem exceção, em que ouvirmos alguma frase nos idiomas criados pelo Tolkien, ouvirmos algum material escrito nos alfabetos inventados pelo professor. Se vocês ainda não assistiram, sugiro que vejam o nosso vídeo sobre os nomes utilizados na série, assim como a live do TT sobre os dois primeiros episódios, aqui do meu lado e com os links na descrição logo abaixo. Como parece que teremos muito material de estudo a cada episódio, eu não me deterei na análise gramatical de cada frase, mas sempre que relevante, tecerei alguns comentários a respeito. É importante ressaltar também que nenhum estudioso das línguas tolkienianas que se preze pode dizer que se trabalha sozinho, mas todos nós trocamos ideias, teorias e especulações em comunidades e fóruns especializados, de modo que muito do que apresentarei aqui, na verdade, é o resultado de um trabalho coletivo e colaborativo. Nesse contexto, eu devo agradecer especialmente colegas como o gentilíssimo Saulo Maia, do perfil Elfico Etc. no Instagram, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente na exibição especial desses episódios, em um cinema IMAX de São Paulo, em que estivemos ambos presentes dia 1º de setembro passado. Anon Allen Archan Vamos aos trechos do episódio 1, Uma Sombra do Passado. Ainda no prólogo, no minuto 5 e 30, Finrod Felagund, irmão de Galadriel, em meio a uma batalha alucinante, grita a frase inquénea Valaron Calanen Firuvante Valaron é o genitivo plural de Valar, os poderes ou seres angélicos que criaram o mundo junto a Eruilúvatar, o deus único. O genitivo é a forma que dá a ideia de posse ou penitencimento, ou seja, a palavra como um todo quer dizer dos Valar. Não se esqueçam que dizemos um vala, mas vários, Valar. Calanen é a forma instrumental de Cala Luz. Esta forma indica que luz é um instrumento ou ferramenta da ação. Pela luz, com a luz. Por fim, Firuvante é a terceira pessoa do plural do verbo Fir no tempo futuro. A raiz Fir significa morrer, perecer. Uva é a desinência que indica o futuro. Ente indica que o sujeito é eles, terceira pessoa do plural. Firuvante é eles morrerão. Assim, o clamor de Finrod pode ser traduzido como Pela luz dos Valar, eles perecerão. Mais à frente, por volta do minuto 15 e 18, o elfo Rian, do grupo de soldados liderados por Galadriel em Forodwaith, no gelado norte da Terra-média, ao se deparar com o Troll das Neves, grita também em Quênia Ristorco. Essa palavra é uma combinação de Riz, da palavra Risse, neve, e Torco. Tradução Quênia da palavra Sindarin Torog, Troll. Já na floresta em Lindon, no minuto 22 e 50, encontramos Elrond escrevendo o discurso do alto-rei Gilgalad. Ele começa falando em Quênia. Vamos ver o que ele quis dizer. E pala numen, o longínquo oeste. E alfiri menore, as terras imortais. Na meta avante. Por fim, eles estão indo embora. Ele completa em inglês, home, para casa. Ou seja, nós temos o longínquo oeste, as terras imortais. Por fim, eles estão indo embora para casa. Enquanto ele declama esse trecho do discurso em Quênia, vemos outras passagens escritas por ele, dessa vez, em Sindarin, a língua dos Elfos Cinzentos. Podemos identificar os trechos seguintes, que ouviremos mais à frente no episódio, pronunciados por Gilgalad. Em português. Estes muy valentes guerreiros, diante de nós, vitoriosos por eras. Por penhascos e fendas, lavando os últimos resquícios de nossos inimigos. E os ossos de um animal. E aí ele rasura por cima da palavra lavan, animal. Mais à frente, veremos no discurso do rei que Elrond substituiu essa palavra por carcaça podre. Para quem achou estranho ele falar em Quênia, mas escrever em Sindarin, não há nada de errado nisso. Isso é perfeitamente normal e esperado. Elrond foi criado por Maedros e Maglor, filhos de Fëanor. E por isso deve ter tido Quênia, idioma dos seus captores, como primeira língua. É nessa língua também que ele conversava com os líderes de seu povo, Noldor, como Gilgalad, Galadriel e Celebrimbor. No contexto da cerimônia em Lindon, no entanto, seria de se esperar que o alto rei falasse em Sindarin, para que todos os presentes, em grande parte elfos cinzentos e elfos silvestres ali residentes, pudessem entender. Logo em seguida, Elrond encontra Galadriel e trocam saudações. Diante de uma tapeçaria que retrata um barco élfico, possivelmente o navio de Earendilpa de Elrond, o meu elfo a saúda com Lindone, Liekava, Lissenen. Aqui Galadriel responde, Lissenenikavina. Lindone é a versão em Quênia para Lindon. Lie é a forma polida do pronome pessoal de segunda pessoa, tu. Kava é um verbo no presente, recebe. Lissenen é a forma instrumental de Lisse, graça, ou seja, com graça. Lindone Liekava, Lissenen é Lindon recebe-te com graça. Na resposta, temos mais uma vez Lissenen, seguido de Ni, pronome de primeira pessoa, eu, e Kavina, que é um particípio. Tecnicamente, o chamado particípio passivo auristo ou presente, mas isso não é tão importante. E podemos traduzir como é recebido, sou recebido. A resposta Lissenenikavina significa, então, com graça, eu sou recebida. A última passagem no episódio 1 vem logo depois. Vemos anotações no caderno de Galadriel, em Tenguar, ou letras élficas, junto àquele símbolo que ela associa a Sauron. Um exame cuidadoso que está escrito indica que o texto está em inglês, transliterado foneticamente na escrita élfica. Ali lemos, começando por uma palavra que vemos apenas o seu final. No episódio 2, A Deriva, temos trechos ainda mais interessantes que não foram traduzidos ou explicados e contêm em si muitas dicas importantes sobre coisas por vir. Começamos em Ost-en-Evil, a capital de Eregion, regida por Celebrimbor, neto de Fëanor. Na cena, observamos os planos de uma grande forja a ser construída numa torre monumental, plena de observações em Tenguar ao redor. Como antes, o texto está em inglês, transliterado foneticamente, de uma forma bem particular no alfabeto élfico. Lerei o texto em inglês primeiro, para em seguida oferecer a minha tradução. Aqui, mais uma vez, agradeço bastante a primeira leitura do Saulo, do Elfco, etc., mas eu pretendo divergir um pouco em algumas palavras e traduções, com base em debates que acompanhei em fóruns de linguísticas tolkienianas. Vamos aos trechos. Na primeira página se lê... Em português, Outro trecho, Em seguida... Pequenas torres satélites podem se ligar à torre principal nos sítios norte ou leste, ou ambos, conectando a balaustrada inferior. A segunda página é bem mais complexa. O texto maior à esquerda diz... O mar. Podemos guiar seu curso contanto que providenciemos um canal morro abaixo para conter seu fluxo. By capturing water in its journey from the mountains, the hills, and the rooftops, and guiding it in channels, we can deliver it to where it will be necessary, useful, or simply beautiful. A gladness to the eyes and heart. Captando a água em sua jornada das montanhas, colinas e telhados, e guiando-a em canais, podemos levá-la até onde ela seja necessária, útil ou apenas bela. Uma alegria para olhos e corações. O texto ao meio e à direita diz... The design for the top leaves of the tower is a new device, emblem of our people in Ereguion, and called to mind the trees of Valenor. O design para as folhas do topo da torre é um novo artefato, emblema de nossa gente em Ereguion, e sugeriamente as árvores de Valenor. Em lápis, escrito bem fraquinho à esquerda na vertical, se lê... On mid-level arose. No nível intermediário ergueu-se. E por último, no canto inferior direito, apenas algumas palavras estão visíveis embaixo da folha seguinte. Northwest, noroeste. Tower, torre. Central, central. Na terceira página, entre as duas torretas, pode-se ler... Ereguion motifs still under development. Motivos ou desenhos de Ereguion ainda em desenvolvimento. Pennants for the season are changed for each festival. Flâmulas para a estação são trocadas a cada festival. Quanto à quarta página, para concluir esta passagem com Celebrimbor e seus projetos, tirando um número, possivelmente mil e duzentos, que parece indicar a altura daquela parte da construção, em qualquer unidade de medida que utilizaram ali, nenhum texto faz muito sentido. Então, não há muito o que apresentar aqui. Mas, a seguida, no minuto 16 e 20, ouvimos uma menção a um tal rito de Sighintarag. Apesar de não termos qualquer menção a esse ritual na obra de Tolkien, a palavra de fato existe e está em Khuzdul, a língua dos anãos. Significa simplesmente barbas longas, o nome do povo de Durin. Sighin é o adjetivo longo, e Tarag é um substantivo no plural, barbas. O singular, embora não registrado no legendário, seria provavelmente Turg, seguindo o modelo do plural Khazad, anãos, que fica no singular Khuzd. Nesse idioma, inspirado nas línguas semíticas como o hebraico ou o árabe, o sentido da palavra está codificado em raízes triconsonantais. E as diversas modificações na palavra, como singular, plural, funções gramaticais, conjugação de verbos, etc., se formam alterando as vogais entre as consoantes das raízes. Um minuto depois, 17h20 no contador, Elrond exclama Elmendea, adjetivo em Quenya, que significa maravilhoso. Ele pronuncia um pouquinho diferente, e assim aparece na legenda Elmendea. Pode ser uma mera questão de prosódia, ou seja, de uma ênfase diferente na expressão, devido à emoção no momento da enunciação da palavra. Ou pode ser um pequeno deslize da equipe ao confundir a diérese, puramente conhecida como trema, com algum acento que alteraria a sílaba tônica. Vale a pena lembrar que, como já mencionamos em vídeos anteriores, esse sinalzinho gráfico não modifica em nada a pronúncia. É apenas uma marca para pronunciarmos, de fato, aquela vogal separadamente, e não deixarmos sumir ou formar um ditongo com as vogais próximas. Então seria Elmendea, Elmendea. Maravilhoso. De volta a Chrovanion, notem a pronúncia do RH. As terras selváticas a sul de Verde Mata Grande, onde estão os pés peludos, o estranho fala várias vezes a frase Manaure, em Quenya. O que ela significaria? Ure é simples, quer dizer calor ou fogo. Mas o que seria o resto no contexto? Há bastante debate a respeito entre os especialistas nas línguas tolkienianas. Apresentaria aqui quatro possibilidades. A primeira, Mana, o que, o que é. Então, Manaure, o que é o calor. Em uma segunda hipótese, em que eu pessoalmente não acredito tanto, a expressão significaria calor abençoado. Mana, ou Mana, em alguns escritos antigos de Tolkien, foi usado para abençoado. Embora ele passou a utilizar outras palavras para isso, como Manaquenta, Amanha, ou mais propriamente, Aistana, Aina, ou Aire. A terceira, Mana, pode significar também para onde, aonde. Então teríamos Manaure, para onde o calor. Para onde foi o calor. A quarta e última possibilidade, que eu acho particularmente curiosa, seria, MÁ, MÃO, NÁ, verbo ser no presente. Então, MÁ, NÁ, URÉ, seria, MÃO, É FOGO. Embora, não dito da forma mais correta, estilisticamente falando. Que seria, IMA, URÉ, ou, IMA, URÉ, NÁ. Essa interpretação, como, a mão é fogo, até que se recorrelaciona, com aquilo que Galadriel disse, no gelado norte, quando encontrou o símbolo de Sauron, não? Fica a reflexão para todos. Para finalizarmos o vídeo, vemos em Khazad-dûm, muitas inscrições em runas por toda a parte. Muitas estão supostamente em Khuzdul, e como Tolkien não desenvolveu muito esse idioma, só conseguimos identificar algumas palavras isoladas, em meio às frases inventadas pelos produtores da série. Por exemplo, no portão onde Elrond e Celebrimbo se apresentaram no começo do episódio, é possível ler algumas palavras. Na soleira aparece a palavra Khazad-dûm, de Khazad-dûm. Naquele detalhe em forma de losango, lemos termos como Mazarb, registros, documentos, e Mahal, nome anânico, para Auleu, vala que os criou. E na parte inferior esquerda da porta, lemos a palavra Khele-d-Zá-ram, Khele-d é vidro, espelho, e Zá-ram, lago. É o nome do lago espelhágua, do lado leste das montanhas nevoentas, importante para a história do primeiro Durin, e a fundação de sua grande cidade. Mais à frente, nos aposentos de Durin e de Issa, vemos mais algumas inscrições, desta vez em inglês, escrito em runas. No minuto 36 e 10, assim que Elrond entra, vemos a inscrição do lado de fora da porta, que diz Always home, sempre o lar, ou sempre em casa. Nos minutos 36 e 28, e 37 e 12, duas colunas frente a frente em um corredor, nos mostram duas partes da mesma rima, em inglês, axe and iron ready, home and family steady, machado e ferro preparados, lar e família equilibrados. Ufa, bastante coisa, né? No próximo TT Language tem mais. Não deixem de dar uma passada aqui no canal, para conversarmos sobre os vários trechos em álfico no episódio 3, a dar. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber, antes de todos, as novidades do canal. E mais uma vez, considerem se juntar à membership do TT e deixar um valeu demais nesse vídeo, para dar aquela força ao canal. Nos vemos na semana seguinte. Na Mária.